Sejam bem-vindos a mais um Em Família da nossa série Casa. Hoje eu estou aqui arrumando a mesa para minha família, que vai chegar daqui a pouco para almoçar. Mas antes, eu quero refletir com você um pouco sobre o Salmo 145, verso 4, que diz o seguinte, uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Depois de estabelecer alicerces, erguer as paredes, chegou a hora de colocar mobília na nossa casa. Nós aprendemos hoje que a mobília representa as relações de influência que nós temos, seja pais e filhos, seja patrão e empregado, seja influenciadores e seguidores, ou mesmo padrinhos e afilhados, como no caso do CR. Todas as nossas relações, elas devem ser permeadas pela graça de Deus. E todas as nossas ações, sejam de oração, de instrução ou de intervenção, elas devem ser intencionalmente projetadas para ajudar que a graça de Deus ou para mostrar a graça de Deus nessas relações. Nós também podemos usufruir das parcerias ou da parceria da igreja e de pessoas maduras que possam nos ajudar nesse processo de transmitir ou de passar a tocha da fé a futuras gerações. E eu gostaria de deixar com você algumas perguntas para a gente refletir juntos nesse Em Família. Primeira coisa, as minhas relações de influência têm sido permeadas pela graça de Deus? Segunda pergunta, as minhas ações têm sido intencionais no sentido de orar, agir e intervir nessas relações para ajudá-las a conhecer mais a Deus? E a terceira, você tem utilizado as ferramentas oferecidas pela igreja ou auxílios dados por pessoas mais maduras para passar e transmitir a fé a futuras gerações ou as pessoas que estão no seu campo de influência? Que essas perguntas ajudem você e me ajudem também a refletir em mais esse momento em família. Amém. Amém.